E com relação a isso, Gabriel Carvalho, como é que você vê a atuação dos dois pilotos que são os segundões, Bottas e Pérez, no momento em que Bottas faz o que se cumpre dele, o que se espera dele, e o Pérez, que depois da vitória que teve no Azerbaijão, entrou em viés de baixa. É engraçado como são dois pilotos bastante irregulares e acho que a temporada vem mostrando isso. Teve um momento que os dois começaram mal, de repente o Pérez estava bem e o Bottas estava mal, agora o Bottas está ok e o Pérez está mal. É curioso porque quando a Red Bull traz o Pérez, acho que a expectativa era de ter um cara que não necessariamente seria o piloto que ia virar um terceiro elemento nessa briga por título ou coisa assim, mas de ser o cara que ia estar tentando sempre marcar aquele terceiro lugar, ir ao pódio com uma certa constância para tirar o Bottas dali, já que a impressão que todos têm do Bottas é que o Bottas é um piloto maleável, talvez é um piloto que dá para ser batido, tanto que o Norris tem batido o Bottas algumas vezes nessa temporada. Só que a situação do Pérez não é essa, o Pérez depois que ganhou no Azerbaijão e teve aquele bom pódio na França, a impressão do agora vai acabou murchando e a gente vê o Pérez no mesmo status que ele estava no começo da temporada ou até pior. Não é como se ele estivesse andando sempre em quarto na obrigação dele, ele está andando um pouco atrás e isso prejudica a historinha que ele vai ter para tentar essa renovação, apesar de ainda achar que vai acontecer, que é talvez a melhor opção que a Red Bull tenha nas mãos hoje e teve uma atuação simplesmente inacreditável de ruim no fim de semana inteiro pela forma como se classificou na sexta-feira pelo Sprint Qualifying e pela corrida que também, enfim, a Red Bull estragou a corrida dele de alguma forma, mas assim, não é como se ele fosse fazer algo melhor do que nono ou décimo lugar, o que um piloto que tem o carro da Red Bull é muito pouco. E o Bottas, acho que ele tem feito um trabalho ok em termos de estar marcando o lugar dele, de estar indo para o pódio e tal, toda aquela coisa, o Bottas acho que ajuda a Mercedes, especialmente pensando no cenário do Campeonato de Construtores. Mas acho que hoje, Hamilton e Verstappen são dois pilotos que estão em um patamar tão acima, unindo inclusive esse conjunto carro-piloto, que nenhum outro cara vira um fator basicamente em termos de briga por vitória ou tal. O Leclerc virou porque foi uma ocasião muito especial, mas hoje eu não vejo o Bottas e o Pérez sendo caras que a gente pode apontar, nossa, vai brigar por vitórias ou coisas assim. Hoje são caras que brigam para ver quem completa o pódio. Tanto que assim, eu não vou ficar surpreso se a gente mesmo tem uma temporada aí a mais longa da história, a gente tem uma temporada só com três vencedores, que todas as corridas do ano sejam vencidas por Hamilton e Verstappen e aí vai ter aquela vitória solitária do Pérez no Azerbaijão, que acho que pelo nível que eles estão, que Hamilton e Verstappen estão colocando nessa briga e da forma com que Pérez e Bottas, que tem um equipamento semelhante e não consegue acompanhar. Nós falamos do desenvolvimento dos carros até o final da temporada, Gabriel Curti, mas você vê que de alguma forma Mercedes e Red Bull também vão esperar anunciar os seus segundos pilotos para 2022 conforme o andar da carruagem desse ano, sobretudo no caso da Red Bull, a gente vê que a porta está entreaberta ali para o Bottas ir embora, mas até agora não houve um anúncio que já era um anúncio esperado por todo mundo de Russell lá. Mas o Bottas tem entregado. O Pérez vai na contramão e justamente em momentos que a Red Bull começa a falar, ó, se não pegar o Russell aí nós estamos de olho. Se os dois não ajudarem, isso vai influenciar na decisão? Eu acho que sim. E na verdade, para o Bottas é ótimo que a decisão demore. Como eu falei no briefing, para mim quanto mais a Mercedes demora para anunciar o Russell, maior a chance do Bottas continuar indo ao pódio e convencer a Mercedes de que o que ele faz é o suficiente. A Mercedes quer que ele faça isso. Ela quer que o Hamilton tenha paz na equipe e que ao mesmo tempo ela tenha um piloto que vá ao pódio com frequência. E aí você olha para o Pérez e a temporada dele, a parte a vitória em Baku e o pódio na França, é uma temporada ruim. Não é uma temporada média, ela é ruim. Você olha, eu insisto na minha teoria de que rola uma condescendência muito grande com o Pérez. E eu acho que, de certa forma, ele merece essa condescendência. Porque ele conquistou esse privilégio por outras temporadas. Ele foi um piloto muito regular nos tempos de Force India, Racing Point. Então ele meio que conquistou o público e, por ser tão regular, ele tem essa carta ainda para gastar na Red Bull. Só que até quando? Eu concordo com o Gabo, eu acho que o Pérez vai ser renovado na Red Bull. Eu acho que a Red Bull vai renovar com ele para o ano que vem. Mas quanto mais demora, para ele ficar mais perigoso. É o oposto do Bottas. Para o Bottas, quanto mais demorar, maior a chance da Mercedes se convencer do que ele faz o suficiente. Para a Red Bull, quanto mais demorar, se o Pérez continuar atrás do Bottas no campeonato, com um carro melhor, ele está atrás do Norris. É um absurdo. E aí a gente para para analisar a temporada deles. A gente vê a briga pelo título, entre Verstappen e Hamilton. O Verstappen está na liderança, apesar de dois abandonos. Isso é um número significativo. Ele está sete pontos na frente, ele poderia estar muito mais, não fossem os abandonos. Na disputa Bottas e Pérez, o Bottas está quatro pontos na frente do Pérez, sendo que quem teve os abandonos foi o Bottas. Emília Romã é ok, corrida horrorosa e tal, mas em Mônaco foi a porca da Mercedes. Era para o Bottas ter chegado em segundo. Era para ele ter colocado 18 pontos a mais nessa conta aí. Então a temporada do Bottas, ela é tipicamente Bottas. O Bottas faz isso desde que ele chegou a Mercedes. E geralmente, geralmente não, e sempre foi suficiente para ele renovar o contrato. Pode ser de novo. A temporada do Pérez é bem abaixo da temporada do Bottas nesse comparativo. Ele tem um carro melhor, ele tem resultados piores, ele está muito longe do Verstappen, e ele tem aquele calcanhar de Aquiles que marca a carreira dele. Ele é muito ruim de classificação. Então, o Pérez parece que ele nunca vai corrigir esse problema. Então ele tem que compensar na corrida. Só que antigamente ele compensava com corrida cerebral, tática, coisa e tal. Esse ano ele parece que está nervoso para recuperar as posições que ele precisa recuperar. Porque ele sabe que se ele chegar abaixo do quarto lugar, é fiasco com o carro que ele tem. Abaixo do terceiro lugar já não é bom com o carro que ele tem. Então me parece um Pérez muito mais nervoso do que ele nunca esteve. E isso pode ser preocupante para o rumo do campeonato. Se a gente for analisar, de verdade, analisando o carro que a Red Bull tem, o carro que a Mercedes tem e o carro que a Ferrari não tem, para mim o Pérez não faz uma temporada melhor que a do Albon e a do Gasly. Não faz. É simplesmente o pacote todo. Ele venceu e os outros não? Ok. Mas ele tem o melhor carro de longe que a Red Bull já teve nos últimos anos. Vamos ao passo a passo.